O Royal do Mundo As pessoas mais supersticiosas preferem se manter distantes desses animais, pois lendas antigas sugerem que carregam consigo má sorte e podem até ser um mau presságio, geralmente indicando a morte. O mito de que os gatos pretos são criaturas malignas, ou pelo menos associados a tais, surgiu na Grécia Antiga. Quando Heracles estava nascendo, a deusa Hera mandou sua filha, Elytia, a deusa dos partos, ficar próximo à casa onde sua mãe se encontrava e não permitisse que ele nascesse. Ela fez isso cruzando as pernas e os braços, mas a parteira, de nome Galíntia, a enganou ao comemorar o nascimento da criança. Intrigada, a deusa descruzou os braços e as pernas e foi ver o que tinha acontecido. E assim, após dias de parto, o bebê pôde nascer. Hera ficou muito irritada e transformou Galíntia em uma doninha ou em um gato preto, que mais tarde foi acolhido pela deusa Hecate, a deusa da bruxaria e da lua. Talvez essa tenha sido a origem das lendas que dizem que eles são os familiares das bruxas e as ajudam em seus feitiços. Com o passar do tempo, já no século XII, o Papa Gregório IX disse que as bruxas podem assumir a forma de tal felino para andarem despercebidas durante a noite e até entrar nas casas de suas vítimas. No ano de 1233, ele emitiu um documento chamado Vox in Hama, onde ele afirma que sempre que o diabo vem à terra, ele assume a forma de um gato preto, pois ele é metade felino por natureza. Nem preciso falar que esse foi o início do massacre desses pobres seres, que só teve fim durante o século XIX. O fato deles trazerem má sorte ao cruzar seu caminho está associado com a igreja católica e na crença em bruxas. Como contrapartida, os egípcios e muçulmanos antigos veneravam esses seres, acreditando que eram sagrados e traziam sorte, prosperidade, força e proteção. Embora não sejam venerados nos dias atuais, eles ainda são vistos de maneira positiva por esses povos, e também por toda a Ásia e recentemente por boa parte da Europa. Eu me sinto obrigado a dizer que esse misticismo envolvendo esses seres, além de já ter causado a morte de vários ao longo da história, ainda faz com que eles sejam os menos adotados e que especialmente nos Estados Unidos, os centros de resgate animal não doam gatos pretos próximos ao Halloween, pois as pessoas os adotam e os descartam, fazendo com que voltem para o canil e acabem sendo sacrificados. Obrigado.